O músico não é nada, porque ele sabe, ele conhece a nota lá e o valor dela tudo. E foi eu o primeiro que entrei as emissoras de televisão. Vem três lá em casa. Vem três. Pra ver se pega gente pra ir lá trabalhar pra eles. Aquele lugar do Brasil estão fazendo isso aí. Vê se consegue fazer o sorvete. Não é fácil não. Que legal ser honesto. Pois outra, aqui na boca a gente não pode escapar nada. Amém.